Pois então, me diga, Sebastia, qual é o seu plano? Você sabe que eu entendo um pouco de leis, não sabe, Jezebel? Sim, claro que sei. Todo vigarista entende de leis, para poder se safar. Desde que o Danilo voltou com a viúvinha, eu tenho pensado num plano. Eu conversei com alguns amigos, não aqui da cidade, é claro, mas eu averiguei toda a situação. E, Jezebel, me diga uma coisa, seu irmão Ludovico deixou de fato tudo para Ana Francisca e para o filho dela, não foi? Ah, Sebastia, se está pensando em contestar o testamento, está perdendo seu tempo. É claro que eu consultei vários advogados. O Ludovico é pai do menino e filho, filho tem direito à herança. É claro que ele tem direito. A não ser que seu irmão estivesse, sim, tão pouco confuso, não é, pobrezinha? Afinal de contas, ele já tinha uma certa idade, não é? Como assim? Vamos supor que seu irmão, num rasgo de generosidade familiar, houvesse-lhe feito uma doação. Uma doação por intermédio de um documento com assinatura reconhecida em cartório e com testemunhas. Se ele tivesse feito uma doação, se ele tivesse me deixado a fábrica de chocolates, a casa... Oh, sim, se ele tivesse feito isso, não teria validade o testamento que ele fez. E a Aninha não poderia colocar as mãos na fábrica ou na fortuna dele. Ah, isso não, mas... Ah, Sebastian, só que ele não dou nada para mim. Pois então é muito simples. Vamos falsificar o documento. Oh, é... Que surpresa! Ok. É, é... Eu vi essa... A Olga, ela quase foi sua nora. É que o Danilo não cumpriu com a palavra dada. Preferiu casar-se com aquela golpista. Ah, se tivesse me pedido um conselho, mas é sempre assim. Os filhos nunca ouvem os pais. Mas olha só, Danilo. Ah, mas que flor de menina, Leonardo. Mamãe, eu estava namorando a Olga e ia pedi-la outra vez em casamento na melhor das intenções. Mas no dia que eu fui pedi-la em casamento, eu encontrei ela e o soldado Peixoto. Olha os beijos! Ô, Danilo, meu filho, você fez muito bem se separar dessa moça. Porque, afinal de contas, se ela já está antes do casamento nos braços de outro, que dirá depois. Começa com um soldado e acaba com um batalhão. Papai, papai. Ocorre que eu sou uma vítima, uma pobre vítima. Eu sempre tentei te contar, Danilo, mas você nunca acreditaria. Naquele dia, o soldado Peixoto me agarrou à força. Ele estava de combinação com a dona Jezebel e com o seu tio. Com o senhor, sim. O Danilo queria separá-lo de mim para casá-lo com a vilvinha. Tudo pelo dinheiro dela. Olha só, pelo jeito dele, é verdade, não é, Vivaldo? Tio, o senhor também estava contra mim? Bom, eu tinha que pensar na campanha política, não é? Até porque, com o dinheiro da fábrica, tudo ficaria um pouco mais fácil. É, no meu olho é assim, Danilo. Não, afinal de contas, a vilvinha não é de se jogar fora. Seria um bom negócio para todos. Meu Deus do céu, mas eu fui traído por todos. Por todas as partes. Primeiro, eu fui traído pela aquela golpista que me deu um não na frente do altar. E depois, pô, você, que tramou tudo contra mim. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio. Isso aí. Não confio mais em ninguém. Confia sim, meu filho, confia na sua mãe. Meu filho, confia, meu filho, mãe é mãe. Ô, Danilo. E em mim também, Danilo. Depois disso, o papai tentou de todas as maneiras me jogar para aquele soldado peixoto. Ô, Danilo. Não sabe quanto eu sofri ao vê-lo nas garras daquela Maria Mijona. Ô, eu sou uma pobre vítima. É, bom.